O que chama a atenção nessa decisão da OAB, nessa eleição da OAB desse ano de 2021 é que está parecendo a eleição para governador. Vamos ser honestos, né, Kils? Com certeza. Eu nunca vi um engajamento tão grande como a gente tem visto. O porquê dessa politização dessa eleição da OAB? Bem, eu confesso que as eleições ganharam... Você tomou um susto, assim, pelo tamanho que ficou? Sim, porque eu acho que as discussões têm que ser mais nas ideias, né? E nessa campanha realmente houve, e há, uma disseminação muito grande de fake news, de informações desabonadoras. Tem? Tem sim. Tem muito ódio? Tem muito ódio, né? E, assim, eu estranho realmente, pela minha experiência, a que ponto chegou isso. Porque não é do interesse de ninguém nós disseminarmos informações desabonadoras. Quanto mais a gente leva à instituição, mais ela vai ser respeitada pela sociedade. Então, de certa forma, nos preocupa muito. Por quê? Porque nenhum dirigente da OAB tem remuneração. Nós não temos gratificações. Você falou de governador aí. Nós não temos a estrutura de um governador. Não temos salário. Primeiro, eu não tenho salário. Eu não recebo nenhum real para ser presidente da OAB. É algo honorífico. É voluntário. Eu não tenho diário. Se eu for, por exemplo, fazer uma viagem para Brasília, eu não recebo diário. Eu tenho direito à passagem, ao hotel, ao transporte e uma alimentação razoável. Eu não tenho direito, por exemplo, a bebidas alcoólicas. Eu não consumo bebida alcoólica paga pela OAB. Então, há muitas limitações. Não se compara, por exemplo, à estrutura que tem um governo, que tem um gabinete civil, que tem todo o staff. Nós não temos staff, nós não temos esse tipo de estrutura. Mas nós temos uma representatividade muito importante. E, claro, por isso mesmo que há interesses de participar efetivamente da gestão do OAB. Eu respeito isso, claro. Mas uma coisa é você lutar para conquistar espaços na ordem, dirigir a ordem. Mas outra coisa é você ter algumas informações que desabonam tanto quanto a instituição. A vaidade atrapalha um pouco a ordem? Sim, eu acho que a ordem é mais a vida de um modo geral. Mas no geral, nessa eleição, por exemplo. Sim, eu creio que aqui e ali a gente vê situações que críticas devem ser bem assimiladas. Mas quando as críticas são pessoais, quando as críticas revelam, como você falou, uma palavra de ódio, eu acho que isso não é bom para nenhum tipo de disputa. Quanto mais uma disputa de classe. Nós não somos inimigos. Nós somos advogados e seremos por toda a vida advogados. Não é partido político que é A contra B, B contra C. Não. Nós somos pessoas dentro de uma corporação e ficaremos para o resto da vida nela. Eu quero continuar na OAB, independentemente de ser presidente ou não, tendo amigos, tendo pessoas que possam conversar. Você acha que estão levando mais para o ódio de uma disputa de Flamengo contra Corinthians? Às vezes, às vezes. Flamengo versus Vasco. Está valendo tudo? Às vezes acontece isso, sim. Isso te magoa? Magoa porque eu me considero uma pessoa do bem. Eu me considero uma pessoa do bem e eu acho que jamais eu persegui alguém, jamais eu fiz algo para prejudicar alguém. Erros acontecem em toda gestão. É raio humano. É bacana você admitir isso, sabe? Claro, claro. Porque você sai de um pedestre e diz, ah, eu nunca errei. Não, a gestão é feita de erros e de acertos. Faz parte. Os erros devem ser criticados, devem ser buscados as suas revisões, os seus, né, eliminar os erros. Faz parte. Sendo reeleito, você seria muito melhor como presidente? Com certeza, eu acho que sempre a gente está evoluindo. Aqui é a evolução da sua vida, da sua trajetória. Aqui é a evolução. Com certeza, o ano que vem estará melhor. Se Deus quiser. Na sua gestão 2022, que aqui é uma gestão, né? Todo ano é uma gestão. Você é um gestor. Então, a nossa gestão, eu tenho certeza de que nós faremos muito mais e, oxalá, sem pandemia. Porque, olha, não é brincadeira, não é desculpa, mas você enfrentar uma pandemia, com a crise que nós enfrentamos, sem ter dinheiro para pagar os funcionários da OAB, a justiça fechada, a advocacia sofrida, a sociedade, um preso que não poderia ter contato com o seu advogado, para despachar um processo de eliminar a justiça fechada, os bancos com problema para atender os clientes e os advogados. Enfim, um caos. E, de repente, isso é colocado na sua mesa. E aí? Na sua conta, né? Na sua conta, e aí? Falo muito assim, ah, mas por que o Celso não correu atrás de ter mais juízes nas comarcas? Ah, esse problema, no meio de uma pandemia, ah, não, ele devia ter colocado mais juízes. Você recebe muito essa crítica? Recebo. Inclusive, às vezes, as pessoas confundem a eleição de presidente da OAB com a eleição de presidente do Tribunal de Justiça. Como assim? Porque isso escapa da competência da OAB. Não é tua competência? Não, a competência da OAB é de exigir, de solicitar minorias, de pedir, de cobrar, de fiscalizar. Mas isso não é da noite para o dia. Esse é um processo que já vem de muito tempo. O Judiciário Piauí, esse estadual, ele tem problemas crônicos de muito tempo, de décadas. E nós estamos apenas há dois anos na OAB, e nesse período teve pandemia. Mas estão querendo colocar no teu colo. Eu estou tirando, bota no colo de outras pessoas.